Para fazer a minha lembrancinha eu preciso de uma lata de batata vazia, papel cartão preto com brilho e papel contact preto. Comecei colocando a lata em cima do papel para medir a largura e a altura, cortei e encapei a lata com papel contact. Com a lata encapada eu peguei uma lâmina de estilete e retirei o excesso tanto na parte de cima como na parte de baixo, passei o dedo para o papel contact aderir bem. Para fazer a tampa eu cortei dois pedaços de papel do tamanho 9x9 e colei em cima da tampa, que também eu coloquei papel contact na parte de dentro. E para finalizar eu coloquei um tessel branco e uma meia pérola. E aqui está o resultado. Eu também fiz com a lata pequena. E conte nos comentários o que você achou, qual lata você mais gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.